Mas quando o Greg chega, a gente tola colorida e superante, o pessoal tem que fazer o quê? Muito barulho! Cadê o griteiro? Mas senhor... Assim, gente, eu não podia deixar de ver. Afinal, descobriram tudo! Vá, vá, tira! Eu tô aqui pra ir pra diante, gente! Você tá chocado? Vem pra frente! Gente, por isso não provoque! É cor-de-rosa, não! Gente, você tem que entender, um dia que eu conheci esse menino, sabe onde foi? Eu trabalhava lá no Angus, e assim, ele me pulinou no estoque, conheceu a mulher feijoada, rabo, linguiça, completinha... Deixa pra lá, né? É, você quer contar tudo pra não, você engana, tá? Porque, ó, pra começar mesmo, deixa, ó... Momentos de idade... Intimidade... Pega aqui em cima! Quer falar alguma coisa? Tá bom, gente? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer agradecer? Quer xingar? E, ó, gente, pra começar...